Então, o item de número 24, processo 48.500, 726, 2013, 61, pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Gerdau S.A., Companhia de Ferro Ligas da Bahia, Paranapanema S.A., Down Brasil S.A., Brasquinha S.A., Mineração Caraíba S.A. e Vale Manganês S.A. em face da resolução homologatória 1489 de 2013, a qual estabeleceu novas tarifas de contratos de compra e venda de energia entre a Companhia Hidroelétrica de São Francisco e os consumidores alcançados pelo artigo 22 da Lei nº 11.943, de 2009. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Cada um dos sete pedidos de reconsideração formulados pelas interessadas veicula o mesmo pleito a alteração de 1º de novembro de 2012 para 30 de novembro de 2012 da data base fixada no artigo 1º da Resolução Homologatória 1489, de 2013. E aí se segue a transcrição do artigo 1º da Resolução Homologatória. Alego às interessadas que, desde a edição da Resolução Homologatória 268, de 2004, a ANEL utiliza a data de 30 de novembro como base para os reajustes das tarifas dos contratos de compra e venda celebradas entre a Cheste e os consumidores alcançados pelo artigo 22 da Lei nº 11.943, de 2009, assim o fazenda em atenção disposto no artigo 3º, incisos 1º e 2º da referida resolução. Consultada, a SRE recomendou negar provimento aos pedidos de reconsideração ao relatório. Procuradoria. Aqui a questão é eminentemente técnica, por isso a Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ao contrário do que sustenta as interessadas, o artigo 3º da Resolução Homologatória 268, de 2004, não fixa a data de 30 de novembro como base para cálculo das tarifas dos contratos em tela, mas apenas estabelece que as tarifas vigoram entre 30 de novembro de um ano e 29 de novembro do ano seguinte. Na prática, as tarifas dos contratos sob apreço sempre foram calculadas para a data base de 1º de novembro e entraram em vigor no dia 30 de novembro subsequente, conforme esclarece a SRE em nota técnica feita após consulta. Com efeito, o artigo 1º da Resolução Homologatória 1489 não altera essa prática, tampouco a data em que se processam os reajustes das tarifas, 30 de novembro, mas apenas explicita a data base para cálculo das tarifas, qual seja 1º de novembro de 2012, e a data de entrada em vigor das novas tarifas, qual seja 1º de janeiro de 2013, de maneira que os reajustes subsequentes continuam a ocorrer em 30 de novembro, motivo pelo qual não há razão para justificar a alteração da Resolução Homologatória nº 1489 de 2013. Do exposto e considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer dos pedidos de reconsideração formulados pela Gerdau S.A., Companhia de Ferro Oligas da Bahia, Ferbasa, Paranapanema S.A., Dal Brasil S.A., Brasquen S.A., Mineração Caraíba S.A. e Vale Manganês S.A., para no mérito negar-lhe esse provimento. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio de Diretoria decidiu, por conhecer dos pedidos de reconsideração formulados pelo conjunto de consumidores já mencionado pelo relator, para no mérito negar-lhe esse provimento. Próximo.